Então, o objetivo principal do curso é te dar todas as ferramentas. Discutiremos sobre diagnóstico, tratamento e quando fazer o suíte para o tratamento cirúrgico. Tipos de alça, técnica cirúrgica, passo a passo no desenvolvimento da inucleação. Sem dúvida, o curso de inucleação endoscópica de próstata vai acrescentar para você nos conceitos básicos e também conceitos avançados, para que você esteja apto, aí sim, a partir para os seus procedimentos cirúrgicos. Esperamos aí que você tenha uma ótima experiência com o curso de inucleação endoscópica da próstata do Instituto Ensino. Visite o nosso site, matricule-se no curso e venha aprender a inucleação da próstata.